Esse livro é oferecido a todas as pessoas que se enveredam pelos caminhos da paixão e que mesmo se resfolegando em meio a muitas pedras, não se esquecem do gozo que as águas permitem. Eu gosto muito de confundir o meu desejo com o desejo da narradora. E esse confundir também faz parte dessa escrevivência, né? É escrita, é vida, é narradora, é Conceição Evaristo, é a mulher negra, é a cidadã, é aquela que ficcionaliza a sua própria realidade. Eu gosto desse processo. O sétimo livro de Conceição Evaristo segue os trilhos do trem. É por ele que chegamos às pequenas cidades mineiras, suas tradições, ao machismo e racismo que sombreia a vida das mulheres e aos personagens do romance. A cada parada, Fio Jasmine, um ferroviário galanteador, conquista uma moça cheia de sonhos e desejos. Eu queria colocar um homem no centro da cena, mas talvez, como a minha narrativa é muito comprometida com a narrativa de mulheres, Quando eu vi as personagens femininas, elas tomam um volume muito grande, que o fio existe por elas. Um moço extremamente cativante, um homem de gestos notadamente viris, condigentes com seu porte físico. Tem uma ausência masculina ali na vida dessas mulheres, né? Elas têm que lidar com a vida e com o mundo sem esses homens. E quando eles estão na vida delas, muitas vezes eles... Chegam para dar trabalho, né? Exatamente. Chegam para dar trabalho, chegam para dar dor. O homem negro, ele não precisa que nós, mulheres negras, sejamos algozes deles. A sociedade brasileira já faz isso com muita competência. Eu acho que o homem negro precisa muito mais da nossa cumplicidade. Mas como ele não percebe que ele precisa da nossa cumplicidade, ele exerce o machismo sobre nós. Ele não, 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 como é que fala? Não cuida da gente como a gente cuida deles. Eles competem conosco como se a gente fosse inimigas deles. Eles não percebem que eles perdem com isso. A investigação da identidade, memória e poética afro-brasileiras estão na obra de Conceição Evaristo dos primeiros escritos aos estudos acadêmicos. Ela percorreu um caminho longo e distante das grandes editoras, mídia e crítica especializada para alcançar um espaço na literatura brasileira. Até a disputa de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras foi diferente do habitual. Uma candidatura proposta por leitores que sonhavam em ter pela primeira vez uma mulher negra na instituição centenária. Conceição não ganhou. A academia, aceitando ou não a minha candidatura, tenha ficado incomodada ou não com essa candidatura, mas hoje a história da candidatura da Academia Brasileira de Letras mudou. Eu acredito que escritoras e escritores negros vão entrar. Se a casa quiser continuar a ter esse dinamismo, assim como também uma representatividade de uma literatura indígena. Que também é um ponto. Se a gente for pensar a literatura como identidade nacional, eu acho que tem que abarcar uma pluralidade realmente literária, né? Que simbolize, né? O que traduz a essa identidade brasileira. Homens, dentre outros assuntos como amor e sexo, provocavam pouca fala em sua família. Temas interditados, embora quase todas as mulheres, mesmo as mais jovens, tivessem sempre filhos. A gente vai ter a sua candidatura novamente? Olha, eu não penso muito, não. Não, eu penso muito mais de escrever a história da minha candidatura. Ah! Talvez eu escreva a história dessa. Cada vez mais eu estou amadurecendo esse processo. Retomar desde o primeiro momento que foi lançada a candidatura, né? Retomar as cartas de apoio, retomar as críticas, retomar a própria fala da academia no momento, as notícias de jornais. Só que isso é um trabalho que vai demandar um tempo muito grande, né? Claro. Mas talvez hoje eu me sinta muito mais desejosa de escrever a história da minha candidatura do que candidatar. Mas eu estou falando isso agora, de repente eu posso também mudar esse desejo, né? Amém. 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 Amém.